Aqui todos estão bem, todos estão bem Aqui tem amor, muito love em geral Pode também aqui Ninguém passa sufoco Porque todos tem um pouco Aqui só tem louco e louca Mas todos tem carinho pelo outro Aqui todo mundo é vencedor Todo mundo chora aqui Todo mundo se abraça E todo mundo pode dançar aqui Ninguém lembra das dores Só vemos as cores das flores aqui Nós somos os valores, estão aqui Todos seus amores Aqui todo mundo se beija Todo mundo se toca Todo mundo se amarra É daqui que a alegria brota Nós só precisamos de nós Só precisamos de nós Só precisamos de nós Aqui todos estão bem Todos se dão bem Tem amor muito logo e geral pode também Ninguém passa sufoco porque todos tem um pouco Aqui só tem louco e louca Mas todos tem carinho pelo outro Aqui todo mundo é vencedor Todo mundo chora Aqui todo mundo se abraça E todo mundo também pode dançar Aqui ninguém lembra das dores Só vemos as cores das flores Aqui nós somos os valores Estão aqui todos seus amores Aqui todo mundo se beija Todo mundo se toca Todo mundo se amarra É daqui que a alegria brota Nós Só precisamos de nós Só precisamos de nós Só precisamos de nós Eis-me aqui numa margem distante, um lugar impossível, onírico, ideal, Impraticável e lindo Nós só precisamos de nós Música Gravando! Posso quebrar o agulho? Vamos, vamos! Vai! Chaca-lhe pau! Ele tá fodendo! Tá, tá! Tira! Beira! Sai daí que o Bruno tá derrubando tudo! Vai! Ai, Bruno! Tá quase lá! Vai! 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 Daqui a pouco quebrou toda a árvore! Eu acredito! Eu acredito! Dá-lhe, Bruno! Dá-lhe, Marco! Vai! Dá-lhe, Marco! Vai eu! Fica logo com a câmera de vídeo! Eu repensoi a trincha! Estar com a câmera de novo! Olha o pau nesse carrinho, Marco! Cala a foto! O tamanho da trincha da... da Fáb? É o tamanho proporcional à pessoa! É o tamanho proporcional à pessoa! É o tamanho proporcional à pessoa! É a trincha do meu tamanho também! Gente, pra ajudar, eu vou tirar esse galho daqui! Gente, parece que é quase carroceiro levando os galhos! Ô, 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 ô! Bota aí, meu! Eu vou gravar aí! É o tamanho da mesma, Paula! Isso, eu peguei, Bruno! Eu não sabia! Quer que salva aí! Quer que salva aí! Quer que salva! Opa! Calma aí, Paula! Queridona! Continua gravando! Não! Não, para já! É! 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 Faz um bagulho legal! Não! Tem uma... Fazendo um muro, eu sou a próxima evolução! Porque eu estou ficando muito bacana no trabalho de você! É só da sobra! Mas vou acertar com a faceta ir 180 do visualization! E aí Eu vou gravar aqui! Eu vou gravar aqui... Porque eles estão ficando bacana no trabalho de você! Eu não posso gravar aqui! Vai lá pra deixar de voltar! Essa é a pouco09! Porque eles são podias de começar pela minha linha pra uma pessoa aqui, Porque ele não consegue ter acesso com tudo pra ouvir? Não éuity não da aquilo, pode ver... Obrigado.